E a Fiat não para e já tem novidade para 2014, é o novo 500, você vai ver uma reportagem apresentando mais essa novidade e olha que tem muita coisa boa para acontecer ainda na fábrica italiana, tem novidades para o Brasil e para o mundo. Chega ao mercado a geração 2014 do Fiat Cinquecento, agora com uma grande novidade, o motor multi-air flex. Lançado em Paris em 2010, o motorização apresentou a novidade naquela época durante o Salão Mundial francês. Agora o motor ganha tecnologia flex e segue sua trajetória de sucesso no Brasil. Atualmente o novo Cinquecento continua sendo produzido no México e ganha cada ano mais espaço e atenção do consumidor brasileiro. Pequeno, estiloso e repleto de tecnologia, o carro também se destaca pela segurança. O novo multi-air 1.4 16 válvulas flex equipa as versões Sport Air e Cabrio Air do Fiat Cinquecento. Foi desenvolvido e calibrado pela equipe de engenharia powertrain da Fiat em Betim. Com todas as alterações para se tornar flex, o Fiat Cinquecento Sport Air chega aos 105 cavalos de potência com gasolina e 107 quando alimentado com etanol. A linha 2014 do Fiat Cinquecento está disponível em cinco versões, sendo duas com motorização 1.4 EVO Flex e três com o novo motor multi-air 1.4 16 válvulas flex. Fiat Cinquecento 4.4 16 válvulas flex. Fiat Cinquecento está disponível em 모mbção de potência com gasolina e 107 com gasolina. Fiat Cinquecento está disponível em JERMA. Fiat Cinquecento está disponível em cada um doséricos de potência com a gasolina e 107 com gasolina. Legenda Adriana Zanotto